O governo de Mato Grosso repassou 20 milhões de reais para a prefeitura de Varzegrande recuperar a malha viária e assaltar diversos bairros do município. A assinatura do convênio foi realizada nesta segunda-feira no Palácio Paraguás pelo governador Mauro Mendes e o prefeito Calil Baracate. É mais uma ação do governo do estado, dentre tantas outras que nós já fizemos com Varzegrande e com todos os municípios do estado de Mato Grosso. Tem recebido volumes de recursos bastante significativos para que haja uma melhoria na qualidade de vida e na qualidade urbana desses municípios. O prefeito de Varzegrande destacou a parceria do governo do estado com os municípios para melhorar a infraestrutura das cidades. É o governo do estado que acredita na nossa administração, sempre aportando os recursos. Nós temos na figura do governador Mauro Mendes, na figura do governo do estado de Mato Grosso essa parceria também com o Senado Federal, na pessoa do senador Jaime Campos e na Assembleia Legislativa, com a maioria dos deputados estaduais.